Ó, xadrez é um jogo muito simples, só tem que prestar atenção Esse daqui é o peão, não é muito importante, mas eles são todos iguais Esse daqui é a torre, ela só pode andar pra frente e pros lados Beleza Esse daqui é o cavalo Ai, que bonitinho Ô, Dara, presta atenção no que eu tô falando Eles só andam em ele, que é assim, ó Esse daqui é o bispo, ele só pode andar em diagonal Tá Dá pra ver que ele é bem parecido com a roupa do padre Ô, por que você tem as quatro unhas pintadas e essa não? Ô, Dara, eu tô explicando o jogo que você tá prestando atenção na minha unha O que é diagonal? Você não sabe o que é diagonal, ô Dara? Não Diagonal é quando você anda assim, ó Tipo, de casa em preta, em preta, em preta Ou de casa branca, em branca, em branca Ah, entendi, continua Esse daqui, esse daqui é a rainha Ela anda pra todos os lados Tipo, ela anda pra frente, pra trás, diagonal, assim Ela anda pra todos E qual é a diferença entre ela e o rei? Por causa que... O rei é o principal do jogo Mas só que o rei só anda uma casa pra todos os lados Só que se ele tiver ameaçado, acaba o jogo Se ele não conseguir escapar, acaba o jogo E se a rainha tiver ameaçada, também acabou o jogo? Ou só o rei? Se eu mato sua rainha, o jogo não acaba Mas se eu mato seu rei, o jogo acaba Aí a cheque mate Nossa, então xadrez é um jogo bem machista, hein? Ai, Odário, você vê machismo em tudo, né? É, mas tem machismo em tudo mesmo Tá bom, então vamos lá Mas quem começa? As peças brancas Que no caso, você, são as amarelas As brancas começam? Viu? Isso também é racismo Ai, Odário, isso não é a vida Isso é um jogo É, um jogo que remete muito à vida, né? É uma pessoinha Ai, isso é muito complicado Odário, não é nada complicado É que eu tô explicando o jogo e você fica prestando atenção na minha unha Em racismo, machismo Você que é burra Ah, é? Eu sou burra? Então sai da minha casa Com prazer E ó, você não vai ser amiga não, então eu tenho muitas outras Não vai fazer falta Não volte mais, nem olha nem a minha cara Sou burra Oi, Al, eu vim brincar com a Sofia? Ah, a Sofia não vai brincar hoje não, que ela tá de castigo Ah, é que o problema é que quando você castiga a sua filha, você também me castiga Que eu fico sem brincar com ela Oi, Carolina Ah, é, meu Deus É que vocês têm uma voz tão parecida É, onde tá ela? Ah, ela tá na escola Esqueci que ela faz aula tarde hoje Beleza, tchau Oi, eu vim brincar com a Yasmin Ixi, a Yasmin hoje foi passar o aniversário da vó dela com ela Oi, tudo bem? Ah, a Silva tá aí? Ah, ela tá no médico? Ela tá doente? Ah, isso é uma consulta Você fala assim Enquanto ela chegar Pra ela ir brincar aqui em casa É o Dara Tchau 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 Tchau. Só tinha esse banco pra sentar? Por quê? Porque essa bunda é tão grande que não cabe duas pessoas aqui? É questão que tem quatro bancos aqui no parque e você decidiu sentar bem no meu. Tá com saudade? Por quê? Porque eu tenho que pedir pra vocês possam sentar aqui. O banco é público, minha filha. Ai, tenho pena da sua solidão. Não conseguiu ninguém pra brincar? Ah, você também não, né? Ou quer dizer que você tava brincando com seu amigo imaginário, é? Que amigo imaginário? Você acha que eu sou criancinha pra inventar essas coisas? Olha, Melissa, eu não tenho vergonha de ser criança. Você tem? Eu não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo a gente vai ficar de mal? Eu tava pensando em ficar pra sempre. Pra sempre é muito tempo. Só porque eu te chamei de burra? Eu só falei isso porque todo mundo é assim. Como assim todo mundo é assim? É porque, tipo assim, eu tinha meu tio e minha tia que eles brigavam muito, muito mesmo. E toda hora eles ficavam brigando. Isso não era bom, né? Então eles se separaram. Então eles ficaram brigados pra sempre. Tipo, meu pai. Ele sempre brigava muito com o chefe. Mas o chefe gostava do trabalho dele e ele gostava do trabalho dele. Mas um dia eles brigaram muito feio. E o chefe demitiu ele, entendeu? Em vez deles tentarem resolver os seus problemas, eles resolveram terminar a relação. Se eles tivessem conversado, o pai não estaria no trabalho. Mas eu não acho que as coisas deveriam ser assim. Agora que você tá falando, eu acho que até que faz sentido. Então, vamos? Vamos o quê? Por que você tá apontando os dedos pra mim? Isso aqui é símbolo. Quando as pessoas querem estar de bem de outra pessoa, elas fazem assim. Não, 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 não. A gente ainda não resolveu nos problemas ainda. Elissa, eu vou falar uma coisa muito séria com você. Eu não quero que você me chame de novo de burra. Eu não sou burra. Se eu não entendi alguma coisa que você me explicou, você explica de novo. É assim que funciona. É, eu acho que eu exagerei. Desculpa. Ai, eu tô foda demais. É pra amizade permanecer, foge. Vamos brincar de quê? O que tá pega-pega? Ah, de dois. Ai, tipo assim, você vai me pegar. Ai, eu vou pegar você, vai pegar você, vai pegar você. Por que eu vou parar de correr, mano? Não vai suar tanto. É verdade. Porque quando tem mais gente, a gente para pra descansar, quando um pegador tá pegando o outro, sabe? Então, brincar de quê? Já sei! De quem consegue prender mais tempo a respiração. Mas, ô Dara, a gente nunca vai saber quem tá respirando e quem não tá. É verdade, né? Mesmo se botar a mão, não dá pra saber. Só dentro d'água. Vamos! Meu Deus do céu. Vamos pular de água com tudo? Vamos! Mas antes vamos tirar o sapato, pelo menos, né? É, né? Gente, eu não seria uma louca. É. Vai! Um, dois, três! Tá bom. Vamos brincar de apneia. O que é apneia? Ah, é pra coisa de prender a respiração de bastardo. Ah, tá. Vamos, no três. Um, dois, três! Como você conseguiu tanto tempo? Então, agora do quê? Hum, não sei. Revanche! Tá bom. Um, dois, três! Um, dois, três! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai!